Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Mônica Bonfilho falando sobre espiritualidade aqui na Rádio Mundial, a rádio que só trata desses temas que a gente gosta tanto. Lembrando que eu tô ao vivo, você vai acompanhar a gente no Facebook, na página da Rádio Mundial, clica lá, escreve lá, digita Rádio Mundial e nós estamos ao vivo e depois o Jean, Jean Lorusso, que ele está aqui na mesa para levar o melhor programa para vocês, melhor não, a melhor programação, o melhor programa quem dera, né? Mas assim, a gente faz o... Ah, ele tá dizendo que sim, que vamos lá, que bonitinho. E a gente tá fazendo esse trabalho, depois inclusive ele vai colocar, ele posta o vídeo no YouTube. E toda semana eu comecei a receber muita... Eu recebo muitas mensagens no e-mail com umas perguntas que eu acho muito bacana. E eu recebi, eu tive uma das perguntas, um e-mail, um senhor perguntou para mim, Mônica, como é que a gente sabe identificar os nossos números de sorte? Aí eu fiquei pensando como é que a gente podia desenvolver esse tema, né? Aproveitei, até peguei meu tarô para a gente trocar uma ideia. Até ele falou assim, Ah, eu queria tanto saber meus números de sorte para jogar na loteria. Eu acho que os números de sorte aí, no seu caso, de quem tá ouvindo a gente, é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, eu gosto muito do número 13, que é o número dos anjos. Muita coisa minha resulta no número 5, que na verdade é a carta do Papa. Enfim, é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Aí eu pensei em trazer o meu tarô e eu queria falar um pouquinho de cada número. Por exemplo, os arcanos maiores do tarô, que estão aqui, não sei se dá para vocês verem. Mas assim, depois tem o livro, aliás, o campeão de vendas da gente é esse aqui, ó. É o tarô dos anjos. Ó que bonitinha a capa, o tarô dos anjos. Aqui eu ensino com as 42 cartas. Eu ensino a você jogar o tarô. Vem o DVD aula também, o DVD curso. E também tem as respostas, ó. Tem todas as respostas de todas as perguntas que você fizer. Essas respostas estão aqui. Então, não é difícil de você aprender. Aí eu pensei, bom, vou levar o tarô. Por exemplo, você... Até vou voltar. As cartas, os arcanos maiores, eles vão até o 22. Então, dá para a gente fazer uma associação entre o número 1 até o 22. Se você nasceu no dia 24, por exemplo, você vai ouvir com mais atenção o número 6. Se você nasceu dia 27, você vai ouvir com atenção o número 9, tá bom? Por exemplo, se você nasceu no dia 1, você tem regência da carta do mago. Então, o mago, o que que é? Quem é o... Como é que é a espiritualidade do número 1? É aquela pessoa que se vira nos 30. Faz de tudo um pouco, não tem tempo ruim, se vira mesmo. É um ponto de partida, é o início. Quem nasceu no dia 2 é a carta da papisa. Então, ó, número 1, o mago, é o início, é um ponto de partida, aquela pessoa que se vira nos 30. A papisa, quem nasceu no dia 2, a papisa é uma pessoa que tem muita intuição. É uma pessoa também muito maternal, muito mãezona, muito família. Quem nasceu no dia 3 é a regência da carta da imperatriz. A imperatriz, a palavra-chave da imperatriz é razão. Então, você é uma pessoa determinada, a expectativa que você tem aí, tem o seu próprio negócio, é determinada financeiramente, é uma pessoa que vai ter bens, né? A carta da imperatriz rege também o dinheiro, ser empresária, ser empresário, mesmo que você seja homem ou mulher, a carta da imperatriz tem regência do número 3. Vale tanto como o dia, como o mês ou a soma do teu ano, tá bom? Quem tem a regência do 4 é a carta do imperador. O imperador, palavra-chave, poder. É aquela pessoa também, financeiramente, a expectativa de não ter problema financeiro, né? Às vezes é um pouquinho cabeça dura, é um pouquinho chatinho, é um pouquinho difícil de se lidar, né? Mas o imperador tem como palavra-chave o poder. O papa é a palavra-chave, dever às palavras-chaves, né? Dever, moral e também casamento. É aquela pessoa que faz tudo certinho. Então, se você nasceu ou no mês 5, ou no dia 5, ou o teu ano resulta no número 5, você é toda certinha, todo certinho, é tudo direitinho pra você. Se é aquela pessoa que gosta de pagar as contas antes do tempo, é super família, é amigo de todo mundo. Se você nasceu no dia 6, você tem a regência da carta dos enamorados. A carta dos enamorados, no nosso tarô, palavra-chave é dúvida. Então, quando sai a carta dos enamorados, porque na verdade é um homem dividido entre duas pessoas, a gente tem que pegar mais uma carta, fazer a soma pra poder depois ter o resultado da carta. Mas se você nasceu no dia 6, você provavelmente tem talentos e dons artísticos. A carta 7, o carro, significa direção na vida. Também você tem as rédeas na mão. Quem nasceu no dia 8? 8 é a carta da justiça, uma pessoa equilibrada. E o 8 também tem relações com a medicina e também com a espiritualidade. Se você nasceu no dia 9, ou no mês 9, ou no dia 9, ou no resultado do ano 9, 9 é o ermitão, que simboliza aquela pessoa que tem calma, prudência e cautela. Também a carta da sabedoria. Se você nasceu no dia 10, é ótimo. Dia 10 é a roda da fortuna, que é muito bom. A roda da fortuna dá agilidade na tua vida e também garante boa fortuna. Se você nasceu no dia 11, a carta da força do tarô. Mostra que você é uma pessoa com muita força, deve ser uma pessoa muito bonita, gosta de praticar algum tipo de exercício físico e também tem um apreço pela psicologia. Se você nasceu no dia 12, é a carta do enforcado do tarô. Tem que tomar muito cuidado com a preguiça, estagnação ou colocar muito problema. Tudo pode ser um problema. Toma um pouquinho de cuidado. O resultado do 12, eu tenho 3, que é imperatriz. O que é imperatriz? É a razão, é a determinação, é a força. Por exemplo, se você mora numa casa com o número 12 e você quer mudar, você pode colocar ao lado do número 12, você pode colocar um pentagrama, você pode colocar uma estrela de Davi, que vai dar uma vibração melhor para você. Mas o 12 no tarô não é uma carta muito legal, é uma carta que simboliza a estagnação, não é muito bom. A carta da morte, para mim, é o número 13, é uma carta ótima para mim. O número 13 também é um número muito bom. Palavra-chave, transformação. Quem nasceu no dia 14 é a temperança, que simboliza o bom senso. A temperança também nos dá a entender que você pode sair da cidade onde você mora, tanto cidade, estado ou país. E a carta 15? A carta 15 é a carta do diabo. Existe aí uma dificuldade de comunicação. Porém, a carta do diabo, ou o número 15, simboliza também muito dinheiro. Desdobrado, eu tenho o 6 que é dúvida, e o diabo também fala de paixões carnais. Olha aí. Carta da torre é a carta da crise, e na crise a gente tira o S e cria. Então, é a carta também da inteligência, a carta de que você é um bom estudante. Número 16, na regência do 16, eu tenho o 7, que é a carta do carro, do tarô, mostra que você está na direção certa. Se você nasceu no dia 17, é a carta da estrela, mostra que você é uma pessoa que tem otimismo, que você tem esperança, mas também um pouquinho de humildade. Mas a carta 17 é a carta da boa estrela. Se você nasceu no dia 18, é o dia do misticismo, é a carta da lua. Então, mostra uma sensibilidade espiritual, conhecimento, intuição, as coisas quando acontecem de... você é super sensitivo. Então, a carta da lua, e também mostra que você é bem mãezona ou paizão. Se você nasceu no dia 19, tem a regência da carta do sol. E o sol é sucesso e felicidade. Se você nasceu no dia 20, 20 é a carta do julgamento, e o julgamento indica que você pode se sentir julgado e cobrado. Então, você é uma pessoa que trabalha, 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 e pode se sentir julgado e cobrado e um pouquinho cansado também. Mas o julgamento é uma carta boa que mostra a proteção do arcanjo Miguel. O mundo, dia 21, que é a melhor carta do tarô, mostra que você tá com tudo mesmo. 21 é um número excelente pra você. E por último, a carta 22, ou a carta 0, que é o louco do tarô, que é o louco, que é você mete a cara, você não tem medo de desafios. Então, por exemplo, eu nasci no dia 22, é o louco, o 22 diz, mete a cara, faz o que você tem que fazer. E eu fui muito assim quando eu era jovem. Eu nasci no mês de setembro, 9, é a regência da carta do ermitão. Mesmo assim, eu fui com calma, com prudência. Então, assim, você consegue desenvolver e fazer o estudo dos arcanos maiores através do tarô dos anjos, né? Esse tarô aqui, eu adoro. Eu lancei ele em, acho que em 94, 95. Ele é o dos mais vendidos da editora e vem com as cartas, com as 42 cartas. Vem com o DVD curso. Olha que bonitinho. A capa é linda, né? Eu alterei a capa. Algumas pessoas devem ter em casa. Ele era a capa branca com uma carta no centro, né? Depois eu alterei pra essa capa aqui, que eu achei mais bonito. Uma capa mais bonita. E tem tudo aqui, ó. Tem o jogo das 16 casas, tem as respostas, uma por uma. Tem mais de 400 respostas aqui pra você aprender. Você vai aprender a jogar sozinho. Você pode jogar pra você mesmo. Jogar pros amigos, jogar pras amigas. E quanta gente, estudando esse livro, se tornou um tarólogo na profissão. Bacana, né? Então, deu pra entender os números. É uma questão muito pessoal tua. Você escolhe. Que nem eu tenho como proteção espiritual, eu tenho o número 13, eu tenho o número 5. Depende de você. Então, é uma questão super pessoal. pessoal. Outra moça perguntou pra mim assim. Eu até já fiz um programa das outras vezes. Ela mandou, acho que na quinta-feira ela mandou pra mim. Ela falou, Mônica, praga de mãe pega? Isso é bem delicado, né? Porque eu acho que quando a mãe joga uma roga, uma praga no filho, é muito triste, na minha opinião, né? Eu acho que é pior pra quem roga praga do que pra quem recebe. Se você é vítima de algum tipo de praga, de olho gordo, de inveja, de alguma coisa nesse sentido, quando alguém lançar alguma coisa ruim pra você, dizendo que você não vai dar certo na vida, que você só vai ter problema, rogando praga em você que as coisas não vão dar certo pra você, na hora que a pessoa estiver falando isso, você pensa, protege-me, Deus. Protege-me, Deus. Afasta disso, meu Deus. Enquanto ela tá rogando a praga, você tá mentalizando e evitando que a pessoa, que essa energia negativa dessa pessoa, chega até você. Se você está protegido, se você faz as suas orações, a tua aura, ela entra em expansão. Essa aura é o nosso grande escudo protetor. Então, essa energia que eu fiz na semana passada, eu falei pra vocês que você pode tomar banho de água e sal, pra deixar a tua aura mais em expansão, você pode fazer suas orações, os salmos que você pode fazer, acender sua velhinha pro teu anjo da guarda, porque, na verdade, o teu anjo, ele não precisa da vela acesa. É um contato que você tem com o teu anjo, pra mostrar uma atividade, uma conexão. Mas, necessariamente, você não precisa acender vela. Mas, dizem que é pra clarear o anjo da guarda. Não precisa. É você, sim, que é um contato visual, pra você entender que vocês têm uma comunicação, uma sintonia naquele momento. Então, é pior, sim, porque pra quem roga a praga, pra quem deseja o mal do outro, aquilo fica impregnado nela. Como é um pensamento negativo e uma vibração pesada, aquilo vai pesando, pesando, pesando na estrutura áurica dela. O que que acontece? A vida dela é quem anda pra trás. Geralmente, quem roga a praga, quem fala maldade, quem deseja o mal pra outro, pode notar, é a vida daquela pessoa que não anda pra frente, a tua tá indo. Mas, daquela pessoa, ela vai sempre dar problema, né? Outra moça perguntou pra mim assim, Mônica, como é que eu sei que eu sou médium? Allan Kardec, ele disse o seguinte, se você sente a presença de um espírito, ou até se você faz contato com o espírito, mas se você sente a presença de um espírito, até ontem, não sei nem que horas que era, acho que de madrugada, não me lembro, ou foi uma chamada hoje na televisão, tava assistindo Ghost, ou foi uma chamada, não me lembro. Aquele sentimento da presença, aí você tem mediunidade. Se você não tem esse sentimento da presença, daquele espírito, você é basicamente uma pessoa sensível, você tem uma empatia a esse universo. Então, você tem uma sensibilidade. E existem diferentes modos pra você trafegar na espiritualidade. Então, por exemplo, eu sou espiritualista. Então, eu sou cristã, eu fui batizada na igreja católica, mas eu não frequentei e não frequento, mas eu fui batizada, porém, eu não me coloco como católica. Eu sou cristã e espiritualista. Eu creio no Cristo, pra mim, o Cristo, ele tá vivo. Toda vez que eu falo em Cristo, que eu falo em Jesus, eu imagino ele sempre sorrindo. A ideia é sempre que me venha, o semblante dele me vem, quando ele está falando suas parábolas, os seus aconselhamentos. Eu não, eu não gozado. Agora sim, me veio a ideia, a imagem dele na cruz. Por isso que ele nos salvou. Mas eu sempre, quando eu lembro dele, quando eu penso nele, quando eu peço proteção, eu lembro dele sorrindo, sempre. Por isso, eu me coloco como cristã e espiritualista. O que é ser espiritualista? A gente acredita em todo tipo de energia. Então, a gente vai entender um pouquinho da Umbanda, um pouquinho da Candomblé, a gente pode ser um pouco o Icaniano, a gente entende, abrange um pouquinho. Vou jogar o tarô, vou estudar sobre os anjos, gosto dos cristais, da fraternidade branca. Esse é o universo do espiritualista. Por exemplo, se você é do Candomblé, quem é do Candomblé não dá vazão, não tem vazão para as linhas da Umbanda. Você não vai receber um preto velho ou um caboclo no Candomblé. No Candomblé, por exemplo, tem o sacrifício dos animais. Na Umbanda, não tem. A espiritualidade em si, tem muito espiritualista, por exemplo, que eles preferem, como eles comunham, eles têm uma comunhão com os animais, com as forças, com as energias da natureza, você vai ver muito espiritualista com a... Tipo, ele não vai querer, por exemplo, comer carne, ele vai se abster de comer a carne, ele vai se tornar um vegetariano ou um vegano. Que, aliás, depois que eu falei isso, que eu era vegetariana, na vez passada, nossa, eu estou sendo seguida no Instagram por tantas pessoas que também são, que, aliás, eu queria fazer até um comentário sobre espiritualidade. Para mim, é nota 10 das pessoas que são veganas e também vegetarianas. Por quê? Como ao longo dos anos a gente tenta ser cada vez mais puro para quando chegar no nosso momento a gente conseguir ir para o outro plano, para um outro universo espiritual astral, as pessoas que não têm dentro de si nada relacionado aos animais é de um estado de pureza excepcional. Então, é claro que esse estado de pureza acaba diferenciando também, acaba dando uma maior qualidade de vida espiritual também. Há nos veganos, por exemplo, eu sou vegetariana, porque eu ainda uso leite e o leite e o queijo, e o queijo também. Meu filho que lembrou. Então, ainda sou vegetariana, queria ser vegana, mas o veganismo ele tem uma qualidade espiritual imprescindível. Mesmo que você ainda está comendo carne, é claro, imagina quem sou eu para falar alguma coisa, eu até nas palestras eu dou esse exemplo, eu digo, dizem que o Adolf Hitler era vegetariano e o Chico Xavier era uma pessoa que comia carne. Então, isso não vai diferir de você de ter a sua frequência e vibração espiritual, mas eu considero os veganos aí, nota 10 nesse plano de superioridade espiritual que eu ainda não consegui atingir. Mas, basicamente, ser médium você vai ter que desenvolver essa mediunidade através do centro espírita, através de uma casa de um banda de um centro de um banda. Só que tem, por exemplo, o espírita você não vai poder jogar o tarot. O espírita ele segue a doutrina de Kardec. Então, é melhor e se entende melhor que você é uma pessoa espiritualista. Sendo espiritualista, você pode trafegar em todas as áreas relacionadas ao conhecimento e à vertente espiritual. Por exemplo, um fato curioso, a gente teve, desde o último censo do IBGE, houve um aumento de 4 milhões de pessoas que se dizem espiritualizadas ou espíritas. Interessante, né? Nesse censo, nós temos aí, as pessoas se declaram com um nível superior completo, as pessoas atingiram a maior taxa de alfabetização, 98,6%, quer dizer, o ser espírita ou ser espiritualizado são pessoas que têm um nível superior completo, respondem com a maior taxa de alfabetização e também a maior taxa de rendimento financeiro. Os espíritas e os espiritualistas estão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Interessante, né? E, às vezes, a pessoa torce um pouquinho o nariz, falando, imagina, são pessoas ignorantes que não têm conhecimento, o espírito, o espiritualista, ao contrário. E está cada vez crescendo mais. Então, o Brasil tem essa expectativa de ser, e já é, o maior país espírita e espiritualista do mundo. Uma outra moça perguntou para mim, até vou tomar um pouquinho de água, ela perguntou para mim, qual que era o salmo mais forte para orar? Um salmo bom para a gente quebrar qualquer tipo de obsessor, experiências negativas, as pragas que são rogadas para nós, é o salmo 30. Outro salmo forte é o 22 ou o salmo 23. O que eu amo de paixão e que eu faço o que eu sei de cor e salteado é o salmo 90, que é dentro do conceito dos livros hebraicos, ou o 91, que é o salmo dos anjos. Então, a gente tem os salmos mais fortes, o 22, o 23, o salmo 30, que ele, inclusive, ele é usado na igreja, no Vaticano, em, como fala, em desobsessão mesmo, em possessões demoníacas, o salmo 30, ele é usado. Então, as pessoas que, por exemplo, não conseguem se livrar de vícios pesados, de droga ou de bebida, podem estar sim com obsessores. Porque os obsessores, eles acabam procurando quem? As pessoas mais fragilizadas. Por isso que eu falo, a gente sempre tem que estar, apesar dos problemas de todo mundo, a gente sempre tem que entender que a vida é um grande aprendizado, a gente está aqui não é pra passar férias, a gente está aqui pra depurar o espírito, pra depois, quando a gente for pro outro plano, ter todo um conceito espiritual pra entender se a gente volta ou não. Eu, provavelmente, eu devo estar voltando, por isso que eu falei pra vocês, eu acho que o conceito dos veganos, provavelmente, como eles estão num patamar de muita iluminação, muito dificilmente eles voltariam, porque eles já estariam purgando todo esse aspecto de limpeza, de consciência cósmica, de um encontro com a natureza. Então, os salmos mais fortes, salmo 22, salmo 23, salmo 90, nos livros hebraicos, judaicos, é o salmo 90, salmo 91, na Bíblia Católica, ou o salmo 30, que é um salmo inclusive pra abrir mesmo o caminho, né? E hoje, eu já mostrei esse meu livro também, que é o Anjo Cabalístico, muita gente já tem esse livro, o Anjo Cabalístico, maravilhoso, você, através do dia e mês, você encontra o nome do teu anjo, e hoje a gente tem a regência do anjo Mebarrel, que é um anjo que protege a Espanha, ele está na terra das 4h20 às 4h40, e é um anjo da justiça, e ele livra as pessoas que se sentem prisioneiras ou deprimidas, protege os inocentes, e faz com que a gente possa conhecer a verdade. Por exemplo, a leitura do salmo de hoje pra proteção, é o salmo 9, ou salmo 10, por exemplo, pra quem quer fazer algum concurso público, essa semana, você pode fazer o salmo 9, ou salmo 10, e o anjo que você pode pedir essa proteção é o Mebarrel, esse anjo, ele protege a você ir bem, pra você ficar tranquilo na hora das provas, ou que você vai defender sua tese também. Bom, aqui ele diz que também favorece as pessoas que possam, favorece não, ele descobre e tira a força das pessoas que estão te caluniando, ou pessoas que possam estar mentindo. Então, cada dia do ano a gente tem a regência de um anjo cabalístico, através do nome dele você pode também orar por ele, mesmo, por exemplo, o meu anjo é o 41, que é o Rá Rá Réu, é o anjo da cura, mas se eu estivesse prestando, por exemplo, um concurso público, estudando, querendo ter forças pra passar no concurso público, claro que isso vai do mérito do tanto que você estudou, mas a gente quer ter proteção e tranquilidade na hora da prova. O anjo que você poderia orar é o meu Rá Réu, entendeu? Como é que funciona? Interessante, né? E é um anjo também na qualidade querubim, que são os anjos mais inteligentes e que proporcionam essa ligação do conhecimento, da espiritualidade e do saber, tá? E sempre quando eu vou pensar em falar sobre um outro tema, eu vejo que o meu tempo já está acabando, o Jean já está me sinalizando e eu deixo os meus contatos pra você, ó. Então, eu deixo o meu telefone, que é o 47081950, que é o telefone da editora, de segunda a sexta sábado. Às vezes sábado a gente funciona e trabalha também. Depende do movimento da editora. O site pra você adquirir os meus livros é o www.companhadosanjos.com.br Lembrando que os meus livros, esses dois que eu mostrei são, eu estou com praticamente 60 livros. É que eu fui ghostwriter de outros autores. Ao todo, eu devo ter escrito 48, 49 livros, mais os outros como ghost, então eu não posso ser eu autora, mas os meus livros estão aí na Saraiva, você vai encontrar com facilidade. Estou no Facebook, me encontra lá também, no Instagram, no se inscreva lá pra você receber as notificações que o Jean tá publicando os vídeos pra você aprender a cada semana um pouquinho mais sobre espiritualidade, tá bom? Então, passa no YouTube, Mônica B-U-O-N-F-I-G-L-I-O que é o meu sobrenome, Mônica Bonfiglio, tá bom, meus amores? Bom domingo pra vocês, boas provas, bons testes, bons concursos, espero que vocês tenham uma semana fabulosa, tudo vai caminhar bem, sem praga nenhuma, com proteção dos anjos, proteção espiritual e vamos encarar, vamos enfrentar mais uma semana com a graça de Deus, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo grande, continuem aqui com a nossa programação, domingo que vem eu volto pra mais um programa Mônica Bonfiglio, Namastê, gratidão, obrigada.